Olá galera do Baixa Que Jogos, tá começando mais um Checkpoint. A edição de hoje começa com uma notícia aí bem cabreira. Olha só, a SEGA anunciou aí o novo jogo do Sonic, que é o Sonic Boom. E pra isso lançou um vídeo aí que é bem surpreendente. Talvez esse surpreendente não seja muito positivo aí pra algumas pessoas, porque a companhia decidiu aí mexer bastante no design dos personagens, cara. Pois é, o Knuckles simplesmente ficou bombadão pra caramba, cara. Tails agora tem uma arma, o Sonic tá parecendo aí o Drake do Uncharted, cara. E a M é a única que tá mais ou menos parecida com o design que a gente já tá acostumado aí com o visualzinho mais comum. O jogo vai ser lançado pra 3DS e o Wii U. E é o terceiro título aí depois da parceria entre a Nintendo e a SEGA. A data de lançamento ainda não foi anunciada. Além disso, a SEGA anunciou aí um desenho do Sonic que vai ser feito em CG, uma série animada na verdade, né? E que vai ser transmitida no Cartoon Network a partir de 2015. E também já firmou aí uma parceria com a Tome pra lançar vários brinquedos do nosso ouriço azulzinho. E ó, uma continuação aí pro Last of Us já tá nos planos da Naughty Dog, cara. O Neil Druckmann e o Bruce Stanley, que são os diretores do jogo, já tão pensando em como é que vai ser essa história, mas eles ainda não sabem se vai ser uma continuação de fato do primeiro jogo ou então algo totalmente inédito. Além disso, tem uma chance aí mesmo que remota ainda de Last of Us sair pro novo console da Sony, galera, pro Playstation 4. O Druckmann falou que na verdade é tudo aí uma questão que eles têm recursos limitados e é tudo uma questão de onde vão aplicar esses recursos, mas que com o passar do tempo eles vão aí pensando na ideia. Quem manja de Call of Duty sabe que a cada ano duas empresas aí revezam o desenvolvimento, dando continuidade à tradição de lançamento anual da série. Normalmente a gente vê a Infinity Ward e a Treyarch no desenvolvimento, né? Mas agora a Activision anunciou que quem vai trabalhar no COD 2014, na verdade, vai ser a Sledgehammer Games, cara, que já tinha aí auxiliado a Infinity Ward no desenvolvimento de Modern Warfare 3. Tô bugada hoje, foi mal. Aparentemente, a Treyarch vai continuar aí na equipe de desenvolvimento, o que nos faz ter três desenvolvedoras, olha só que maravilha. Cada uma aí trazendo um produto mais polido, como a própria Activision já tinha comentado. É, agora, infelizmente, aí temos más notícias pra quem tem um Xbox 360 e tá esperando ansiosamente por Titanfall, galera. Infelizmente, pra essa plataforma o jogo foi adiado pro dia 25 de março. As versões pro Xbox One e PC continuam ainda com a data do dia 11 de março, e segundo a Respawn isso foi necessário pra que alguns ajustes ainda sejam feitos pra versão do Xbox 360. E a gente tem novidade também aqui no Baixo Que Jogo. Se você tá vendo esse vídeo pela notícia no site, por exemplo, já deve ter percebido que o vídeo está grandão. Lindo, incrível, né? Pois é, não é só com os vídeos. Agora, os vídeos e as grandes imagens de destaque da notícia aparecem já logo de cara gigantescas, cara. E as galerias de imagem também agora aparecem no topo da notícia pra ficar muito mais fácil. E a gente também teve algumas mudanças aí nas análises, galera, que agora trazem um texto corrido, mas sem deixar de lado pra parte negativa e positiva de cada análise, né? Que é muito importante. E, ó, tem muito mais coisa vindo por aí, a gente quer se reciclar sempre e se manter sempre diferente pra que vocês não cansem da gente de preferência, né? Mas, ó, muito importante é o feedback de vocês, galera, porque a gente vai melhorar o site à medida que vocês nos forem dando a opinião de vocês, beleza? Então é muito importante que vocês comentem sempre nas notícias e nas análises, ó, gostei muito desse novo formato, não gostei disso, desse novo formato, e nananã, acho que podiam melhorar, porque a gente sempre lê e tá prestando muita atenção nisso. Tranquilo? Pra gente poder ter um baixo que jogos aí cada vez melhor pra gente e pra vocês. Beleza? Fechando o checkpoint, tradicionalmente a gente tem a parte, então, de leitura de comentários da edição anterior. O comentário que eu li de hoje foi do Irã Paiva Jr. Eu acho que, cara, se teu nome não se pronuncia em Irã, desculpa, mas eu acho que é, tá? Ele diz. Cara, comprei meu PlayStation 4 e esperava por dois jogos, Infamous e The Order. Agora estou ainda mais ansioso pra jogar o The Order, pois ter um game que priorize o jogo em si é muito bom, e não apenas como a maioria das desenvolvedoras faz, que é usar o multiplayer quase que apenas pra lucrar em cima dos gamers. Mas desenvolvedoras deveriam seguir o exemplo e voltar ao começo dos jogos, onde se prioriza a diversão acima de tudo. Abraço a todos da Resistência BJ. Irã, cara, eu concordo muito contigo. O exemplo que me vem à cabeça agora, por exemplo, é o multiplayer do Tomb Raider, né, cara? Totalmente desnecessário. Não precisava. O Last of Us ainda a gente achou que era ruim, mas depois até que ficou melhorzinho, assim, deu pra dar uma média boazinha. Mas eu acho também, né, cara? Se o jogo é incrível e bom, não precisa ter multiplayer, cara. É mais preencher linguiça, mas a gente não quer isso. A gente quer um jogo bonito aí, apresentável, e que percam mais tempo fazendo o jogo em si, né, gente? É isso, então. Eu tô finalizando o Checkpoint de hoje. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, joguem bastante videogame, e voltem segunda-feira pra acompanhar. Não esqueçam também que amanhã e domingo a gente tem os quadros semanais do BJ, beleza? Até semana que vem, então, galera. Tchau. Tchau. Beum 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 Tchau, 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 tchau.